Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast e para você poder acompanhar esse episódio completo está aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixe seu like e um bom vídeo. Ô Vânia, eu vou te voltar a te fazer uma pergunta que eu já fiz em outras oportunidades. Eu tenho muitíssima dificuldade de imaginação, cara. Entenda-se que a criatividade não tem a ver com imaginar, né? O criar não tem a ver com imaginar. Mas eu tenho muitíssima dificuldade de imaginação e concentração. Para quem tem a mesma coisa que eu em casa e está assistindo, como conseguir trabalhar isso para conseguir talvez fazer um trabalho lá no plano espiritual? Tudo bem, provavelmente trabalhar aqui primeiro, né? Mas assim, posteriormente conseguir fazer um trabalho no plano espiritual? Não tem muita saída, cara. Visualização, aquilo que a gente imagina ou pensa, a energia da gente fica dentro dessa faixa vibratória, vamos chamar assim, essa sintonia. Então muitos exercícios, por exemplo, a Sara perguntou aquela hora sobre meditação. Eu falo assim, Sara, fecha os olhos. Imagina um lago plácido, tranquilo. A luz da lua por cima, a reflexão da luz da lua na água. Pensa um pouquinho, imagina isso. E ela começa a imaginar e nota que isso deixa ela mais calma. Porque a imaginação dela criou na mente um espaço virtual, na mente dela que não é espaço físico de três dimensões. E ao pensar naquilo, a energia dela está dentro dessa vibe. Se ela não conseguir visualizar, ela não vai ter esse efeito. Por exemplo, por isso muitas práticas usam visualização e a visualização está dentro do raio de ação do chakra frontal da gente e a tela mental interna. Muitas pessoas têm dificuldade de visualizar imagens, né? E aí eu sempre faço um teste. Por exemplo, fecha os olhos e pensa no rosto da pessoa que se ama. A pessoa tem que conseguir pensar nisso. Se não conseguir, que ferrou, né, Sara? Pediu o Felipe para pensar em você, ele não consegue imaginar você? Aí já era, né? Isso pode ser a fantasia, Wagner. Não me ferra, não. Então o que acontece? A pessoa quando tem bloqueio de visualização, ela não consegue visualizar nada, nem o rosto que ela ama. É um bloqueio, porque se ela não consegue visualizar algo, ela visualiza o rosto de alguém, ela não tem bloqueio. É falta de hábito de criar as imagens mentais. É a maioria dos casos. Agora, tem pessoas que têm bloqueio de visualização. Então o que eu aconselho? Trabalha com práticas respiratórias. Porque através do controle da respiração, você chega a induzir algum estado. O yoga seria legal. Por exemplo, para te ajudar nisto. O yoga seria perfeito para esse tipo de deficiência mental. Tipo de deficiência. Adorei. Ó, o Rafa pagou a grana para eu falar isso. De boa. Marcão, foi boa essa. Foi boa. Não me traz um livro. Hoje ele me chama de deficiência mental. É brincadeira. Você até me quebrou o que ia falar, porra. Eu nem tive que tocar. Olha aqui, a Sarinha, sua mulher adorou. Vamos deixar ele falar. Vamos deixar ele falar. Fala, fala. Cala a boca, Rafael. Fala, fala. Não tem problema. Ô, Wagner. Não, mas pode continuar. Olha, o Josiel está rindo do outro lado da parede que eu estou escutando daqui, ó. Quem é o Josiel para falar de deficiência mental, né? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema.